Eu vou começar um jogo aqui pra vocês, que é o Asphalt 8, é um jogo bem legal da Live da Xbox, dá pra você jogar no PC. São vários carros, dá pra modificar os carros, dá pra mudar o motor, dá pra mudar a cor, é muito legal, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou apresentar uns lances difíceis de fazer, que é da Pirueta 360, vamos lá começar a corrida lá, vamos lá. Gatos são muito loucos, muito loucos, vou começar, deixa eu ver esse Mercedes aí, ó, acho que é SLK, SLK. Deixa o pessoal aí na frente, eles vão se bater lá na frente e a gente passa. Vamos lá, vamos lá, ó, já foi um, ó, eu tô se batendo lá, opa, 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 ah, você bateu na lateral deles, você tá nocaute deles e ganha ponto, tá? Vai ser que tava na certa velocidade, ó, pode bater, pá, aí ó. Mais um, filho, primeiro. Vamos lá, pegar essa rampinha, ó, essa rampinha você pode entrar derrapando nela, por causa da 360. Vamos lá no teto, muito louco, muito louco. Ó, rampinha, 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 360, você tá derrapando. Ai, bati. Bati numa árvore, que droga. Os caras me passaram. Mas a gente pega, não esquenta não. Caraca, tá onde? Sexto? Hum, não deu pra bater. Até em quarto. Ah, tem um esqueminha do tubo que eu vou mostrar pra vocês também. Nessa, nessa tipo de, de pista aqui, os últimos vão sendo eliminados. Galera, ó, aperta duas vezes o turbo. Mais do nada. É muito competitivo. Eu já passei mais um. Ó o dragão, olha o dragão. Muito louco, visual. Ó, aperta novamente o turbo. Você solta o propulsão. Ó. E nocaute em dois. Galera, tudo isso pelo computador. Muito bom, muito bom. Eu baixei um no Windows 10. Tem uns pacotes pra comprar, pra eu gastar dinheiro. Mas dá pra jogar. Ó, vou apertar de novo. Ó, propulsão. É só apertar duas vezes o espaço aqui pra dar o nitro duas vezes. Quando você pega o nitro. Ó, já eliminaram cinco. Esse primeirinho tá complicado, viu? Tá me passando direto. Vou dar um turbo nele. Uhuuu. Fica pra trás aí, vai. Ai, droga. Bati. Mais uma rampinha. Ah, puta. Peguei errado. Vai, vai, vai. Propulsão. Agora foi. Essa aí é a pirueta. Ai, falhou a propulsão. Ele apertou na hora exata pra dar a propulsão. Vai, vai. Foi. Ixi, eliminou o terceiro. Agora só eu e ele. Peguei caminho diferente. Pode pegar caminho diferente que às vezes é melhor. Mas nesse caso ele vai sair na minha frente. Tem uma pinha aqui no canto superior esquerdo. Ah, não vai dar. Perdi. Tchau, tchau. 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 Obrigado.